Fala aí galera, beleza? Nessa videoaula eu vou estar ensinando a vocês a como vocês estarem configurando esse menu superior do seu blog, beleza? Esse aqui fica abaixo do seu cabeçalho, beleza? Então é bem simples, tá? Muita gente tá tendo dificuldade, mas é bem fácil. Então eu vou estar ensinando pra quem não sabe ainda, beleza? Bom, às vezes a gente baixa um template, tá? Como exemplo, esse aqui eu baixei hoje ainda. Eu baixei esse template, então veio com esse menuzinho aqui abaixo do cabeçalho. Quando eu clico, ele vai pro site que eu baixei o template, tá? Ou realmente para o site original do seu template. Mas aqui, como eu baixei do Xandão, ele vai pro site do Xandão. Então, eu vou estar ensinando a vocês a como vocês estarem configurando esse menu superior do blog, beleza? É bem simples, tá? A gente vai estar mexendo um pouco em HTML do blog. Então vamos lá, galera. Primeiro, visitem o site fluxodalouds.rg3.net, tá? O site está bombando de verdade. Tem várias coisas pra você estar baixando, fazendo download e etc, beleza? E também tem a comunidade aqui, ó, o Mundo Virtual. Participem dela, por favor. Deixem suas dúvidas, comentários e etc, beleza? Então, aqui primeiro, eu vou em Design do meu blog de teste, tá? E vou clicar em HTML, editar HTML, na verdade. Aqui eu vou dar um Ctrl F no seu teclado. E aqui em Localizar, a gente vai localizar a primeira palavra que tem aí no seu submenu. Ou seja, página inicial. Como vocês podem ver, que eu clico em Página Inicial, ele vai pro site do Xandão Downloads. Então eu vou estar redirecionando para o fluxodalouds, beleza? Então vamos lá. Editar HTML, procure aí, ó, Página Inicial. O seu pode estar Parceria, Home e entre outras coisas, tá? No meu está a Página Inicial. Então é isso aí, vocês vão pesquisar, vão dar um Enter. Então vai ficar verde. Nessa palavra Página Inicial, vocês podem estar mudando. Eu vou estar alterando pra Home. E aqui vai ter um href igual, aí vai ter um link. Esse link é o que vai estar redirecionando para o site. Então eu vou trocar do Xandão Downloads, eu vou trocar e vou colocar Fluxodalouds. Eu vou colar aqui. Então vai ficar mais ou menos desse jeito aqui, ó. Como vocês podem estar vendo aí no Zoom. Eu vou clicar em Salvar Modelo, depois de ter feito. Suas alterações foram salvas. Então eu vou dar um F5 aqui. Como vocês podem ver, agora está Home. E quando eu clico, vai para o site do Fluxodalouds, tá? Ó, como vocês podem estar vendo. Beleza? Para adicionar mais submenus como estes, eu vou estar explicando aqui. Bom, primeiramente vocês vão dar um Ctrl F aí no seu Editário HTML. Vão localizar aí a palavrinha que você colocou aqui, tá? No caso aqui, vocês vão copiar esse código de Li até o fechamento dela, tá? E vá no bloco de notas. Vão clicar aqui, ó. Rolar aqui. Então vai ter um link, como eu disse antes. Ali até o fechamento de Li, que é uma tag. Então aqui vocês podem trocar por qualquer coisa que você quiser. Eu vou colocar comunidade, por exemplo, tá? E aqui, como vocês já sabem, colocar o link da comunidade. Ó, vou pegar o mulo virtual aqui para dar um exemplo. Então vai ficar desse jeito. Você copia isso. Acha o Home ali, ó. Deixa eu pegar aqui. Aí, depois dessa tag aqui, que é o Home que eu coloquei. Vocês vão dar um Enter e vão colar o que vocês colocaram aqui no bloco de notas, tá? Então vai ter duas já. Duas tags. Vocês vão clicar em salvar modelo para salvar. Tá? Isso vai estar adicionando mais uma tag aí, ó. Mais um submenu. Vou dar o F5 aqui. E pronto, ó. Vai estar aqui, ó. Comunidade. Quando a galera clica, vai já ir para a comunidade mundo virtual, tá? Então é isso, galera. Mais dúvidas, deixem em comentário abaixo na videoaula, no blog ou na comunidade, beleza? É isso aí, galera. Não deixem de visitar o blog diariamente e fazer os seus downloads, deixar pedido em videoaula e muito mais, galera. É isso. Espero ter ajudado vocês. Comentem, avaliem, deixem suas críticas e dúvidas abaixo, beleza? É isso aí. Até a próxima videoaula.